Oi, Peço. Seja bem-vindo de volta ao Tudo Orna. Eu sou a Julia Alcântara. Faz tempo, né, que eu não apareço aqui nesse canal. Pra quem nos acompanha desde lá 2000 e pra lá lá, a gente começou esse canal, minhas irmãzinhas e eu, pra compartilhar ali nossa vida, alguns vídeos, enfim. Bem blogueirinhas mesmo. Primeiro de tudo, a gente criou uma agência de comunicação, depois nasceu o Tudo Orna mesmo, que é esse canal. E depois a gente falou, tá, até quando as pessoas vão se interessar pela nossa cara e até quando a gente vai querer continuar se expondo. Porque a gente viu uma oportunidade no mercado que, pô, se a gente tá vendendo a rodo as bolsas das outras pessoas, por que não a gente não faz a nossa própria marca de bolsas, né? Então foi essa a ideia, foi assim que começou a nossa marca Orna. A gente gostou muito dessa coisa de empreender, sabe? E a gente ficou muito nessa parte de backstage. E faz alguns anos já que a gente tá mais na parte de backstage, assim, eu me sentindo mais low profile mesmo, na parte de compartilhar aqui as coisas. No entanto, eu não sei o que acontece, assim, o fato da gente ter ficado mais low profile aumentou muito, por exemplo, o engajamento na hora de postar uns stories. Parece que o fato da gente ter ficado mais quietinha, assim, quando a gente posta, é um tralala. Enfim, acontece que eu fui pedido em casamento. E esse é o tema desse vídeo. Não esperava que eu ia fazer esse tipo de conteúdo, porém, me deu vontade. Eu acho que eu tenho curiosidade de ver os detalhes das pessoas que eu gosto e acompanho. Justamente como um diário. Porque eu fiz isso na época do meu intercâmbio, quando eu tava no intercâmbio eu fiz alguns vídeos e vlogs explicavam o que eu sentia na época. E eu fico pensando assim, cara, se eu não tivesse aqueles vídeos, teria muitas daquelas coisas do que aconteceram naqueles dias que eu com certeza esqueceria, sabe? Tá servindo também como uma espécie de diário, assim, pra eu não esquecer esse momento que eu tô passando. Como é que foi meu vídeo de casamento? No caso, não estou com minha aliança no momento, porque ela foi diminuir. Tava grande. Então, a gente mandou ela pra diminuir. Mas, pra quem não sabe, meu noivo é americano e ele tem muitas das tradições dos Estados Unidos que são diferentes das tradições do Brasil. Meio que eu sinto que a nossa... Nosso relacionamento é meio que uma mistura do Brasil com o Egito. E eu percebi que pra ele era muito importante o negócio do anel. Que tinha que dar um anel. Lógico. Então tá, pra contextualizar. A gente já vinha conversando sobre casamento há algum tempo, né? A gente mora junto aqui em Los Angeles. Então, era uma conversa que a gente tinha já há algum tempo. E pra mim era assim. Ah, não sei o que a gente tá esperando. Pois não. Venha, come here. I'm not in the middle. Gente, esse é o Jefferson e esse é o William. Esse é o Rolex. Justo. Daí... Ah, então pra mim era assim. Pedir em casamento igual é no Brasil. Na época eu tava no Brasil. Pelo que eu lembre. Quando você pede em casamento... Não é todo mundo, né? Mas assim, a tradição, pelo menos das pessoas que eu lembro. Você dá um anel ou os dois... Ó, deixa isso. Deixa aqui nos comentários e vê se é isso. No Brasil, eu acho que é assim. Os dois... As duas pessoas do casal usam um anel do lado direito que é tipo uma aliança de noivado. Aliança de noivado. Não sei se é dourada ou se tem que ter uma cor... Sei lá. Usam uma aliança de noivado. E daí, no dia do casamento, eles trocam essa aliança pro lado esquerdo. Sei lá. Eu achava que era assim. Sempre achei que era assim. Daí, eu acho que de algum tempo pra cá tá vindo a tradição americana pro Brasil do anel. De dar um anel de noivado com, de repente, uma solitária alguma coisa assim pra representar que aquela menina está noiva. Tanto que a minha irmã Débora daí, assim, a minha irmã Bárbara não teve um anel mas a minha irmã Débora já teve esse do anel que é um anel que você usa e tal. Já tá vindo pro Brasil essa tradição. Só que eu não tinha noção do quanto era importante essa tradição. Assim, realmente uma coisa muito importante. É muito cultural mesmo aqui nos Estados Unidos o negócio do anel. Eu via que ele tinha assim essa coisa do ele quer dar o anel. Então, beleza. Então, vamos aguardar. De certo, ele tá figuring out, tá? Foi o seguinte. Pra eternidade, tá? Meus filhos podem assistir isso. A gente mora aqui em Los Angeles já vai fazer dois anos e meio. E o William sabe que eu gosto muito de Miami. Eu morava em Miami antes. E eu amo Miami. Ele inventou uma história que eu caí certinho. Ele contou uma história de que ele tem tinha um amigo um amigo nosso um casal de amigos nossos que tava com o Airbnb lá meio solto. Assim, sei lá ele comprou uma casa de meio que o Airbnb tava solto e ele perguntou e esse amigo tinha sugerido pro William se ele por um acaso não iria pra Miami para, enfim ele poder ficar nessa casa enfim. e daí foi essa a história que o William me contou e eu falei ai, legal vamos vamos ficar em Miami nesse Airbnb daí a gente pode trabalhar de casa e tal pra mim é até muito melhor trabalhar da Costa Leste porque é só uma hora de diferença do Brasil que é onde eu trabalho quando na Costa Oeste são quatro horas de diferença então pra mim nossa, perfeito. É uma semana do lançamento do Efeito Orna que a gente tem e esse lançamento então pra mim assim vai ser super produtivo vamos lá, bora. Eu com a minha unha zoada eu acho que assim dois anos nunca tinha visto minha unha daquele jeito eu vou colocar uma foto aí de como tava minha unha uma foto que eu mandei pra minha família daí no domingo a gente foi no mercado compramos comida daí eu falei cara, vou comprar um ai que bom que eu tô aqui no mercado vou comprar um esmalte ele falou ai tá bom eu fui lá e comprei um esmalte que seca rápido assim só porque tava emprestado minha unha e eu gosto de tá com a unha feita sempre e aí fui lá e fiz minha unha ah, hoje de noite a gente vai jantar com aqueles nossos amigos que são os donos do Airbnb daí eu lembro que eu dormi me acordou assim oh, vamos a gente tem que ir pra a gente tem que ir pro jantar e eu falei ai, a gente tem que ir mesmo levantei assim, literalmente acordei só joguei uma água no rosto nem fiz nem se eu sou esse eu teria dado uma geral na minha cara fomos pro jantar que era num museu e aí um museu bem bonito lá em Miami que é um museu PEM chegando lá no PEM a gente começou a andar pelo PEM e tal assim na borda ele é encostado na água então é bem bonito ali tava bem bonito tava meio que no pôr do sol assim ele me abraçou começou a falar um montinho de coisinha bonitinha mas até aí até aí eu não desconfiei também porque ele faz isso foi que ele começou a ajoelhar ele começou a ajoelhar e eu achei que ele tava brincando porque ele já fazia isso várias vezes no meio do supermercado no meio da... nos lugares nada a ver ele fingia que ia ajoelhar ele não, ajoelhou mesmo e eu falei is it happening? tirou do bolso o anel gente tinha alguém lá no fundo do museu com uma super câmera de zoom tirando as fotos desse momento que era quem? os amigos que a gente ia jantar com você tá entendendo? então meus amigos que estavam lá para ser para jantar com a gente na verdade estavam lá tirando as fotos com a gente tinha sido tudo combinado enfim anteriormente obviamente e foi isso e aí gente pra completar vem a parte 2 da surpresa que foi assim que sei lá o que aconteceu quase morri do coração na terça-feira a gente já tava lá trabalhando normalmente em Miami a gente já então ia ficar a semana inteira em Miami eu comecei a ficar um pouco tensa porque eu não tava conseguindo falar com os meus pais desde a noite anterior no atos nem em lugar nenhum e aí quando eu perguntava pras minhas irmãs onde é que estavam meus pais elas eu sentia que elas estavam sendo fichas assim sabe dando umas desculpas esparrapadas não tá tudo bem então eu comecei a ter tipo assim meu Deus o que será que tá acontecendo será que vai acontecer alguma coisa ruim elas não tão me contando mas ia ter um né um chilique ali mini chilique e aí eu acho que ele me viu naquela situação tensa e ele não aguentou e ele falou Júlia acalma-se eles estão a 15 minutos de distância gente nesse momento só pra te contextualizar eu moro nos Estados Unidos meus pais moram no Brasil e eu não vejo meus pais não via meus pais há dois anos e meio ai fazia dois anos e meio que eu não via meus pais porque eu não não podia ir pro Brasil eles também não vieram pra cá era mesmo era covid e tudo mais foi um dos momentos mais perfeitos da minha vida porque ouvi tudo isso do de ter William ter montado uma super surpresa na qual meus pais vieram me visitar visitar a gente lá em Miami meu Deus a ideia principal do William era que meus pais estivessem bem no dia que bem no momento que ele ia pedir só que daí não deu deu um monte de problema na vinda dos meus pais enfim eles decidiram na última hora que eles iam conseguir vir e tal e aí conseguiram vir na terça foi inesquecível com certeza momentos que principalmente depois desse vídeo aqui que eu estou falando todos os detalhes pra vocês eu não vou esquecer é difícil pra mim estar me expondo assim contando essas coisas pra vocês da minha vida espero que estar compartilhando essas coisas boas da minha vida traga um pouco de coisas boas pra você também sabe só sentimentos bons e sentimentos que podem podem florescer coisas boas em você me deixem saber se vocês gostam de vídeos assim se vocês querem que eu faça mais vídeos assim espero que esteja tudo bem com vocês e a gente se fala no próximo Ask Juice tchau